O presidente russo, Vladimir Putin, proibiu as importações vindas de países que impõem sanções à Rússia. As medidas estão relacionadas com produtos agrícolas e prolongam-se durante um ano. Segundo o Kremlin, Putin ordenou que fosse feita uma lista específica dos produtos banidos. No primeiro lugar da lista estão as aves vindas dos Estados Unidos. Segundo o presidente da Rússia, estes limites servem para garantir a segurança da Federação Russa. A Rússia importa 42% dos seus bens alimentares, o que envolve 12 mil milhões de euros por ano. A Rússia também já proibiu as importações de fruta e vegetais vindos da Polónia e pretende estender a medida a todos os Estados-membros da União Europeia. Estas contra-sanções surgem como retaliação aos países que impõem limites à Rússia devido ao alegado apoio do país aos separatistas no leste da Ucrânia. A Rússia também já proibiu o país que impõe o país que impõe o país que impõe o país. A Rússia também já proibiu o país que impõe 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 o país. Obrigado.